Música Música Te fama catulou o etaca a faro Mói ordu lá e nem doutá Né whetau laki e tamatouro Holopé nofo e nga uatu Né kamatahia aho eitú Afe e turiki fonua motu Tungu moe tama e ahau Piri aute he pangai he wham Teu teu, ke tauforau Eiei, ei, 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 ei Katoa, tuu kaha ki, korurue Korurue, korurue Korurue, korurue Korurue, sua mãe Ipate e patakó Sua mãe, sua mãe 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 Sua mãe, sua mãe Sua mãe, sua mãe Sua mãe, sua mãe E aí, ei, 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 ei E patakó Sua mãe, sua mãe Dīgah, sua mãe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL